É uma semana completamente diferente daquele jogo normal. Esse é um clássico, é um super clássico, clássico entre náutico e esporte. Evandro, achou Jean Carlos, Maílson Spalma para escanteio. É muito legal curtir o clássico na tela da Globo. Cruzamento para a área, Franco tentou de cabeça, Robinho joga para fora. Bruno Matias. Amarelo para o Bruno Matias. Mais um amarelo aí nessa confusão, quatro cartões amarelos. Jean Carlos vai para a bola e a batida do Jean! Gol! Mágica dos aflitos! Jean Carlos! Que golaço! Com a abrança de falta absolutamente perfeita! A bola sobe e depois faz um arco e cai dentro do gol do ângulo! Que golaço do Jean Carlos! Domina lá do outro lado o Júnior Tavares. Deixou para o Leandro. Leandro Carvalho mandou na área, bola por cima, chance de cabeça. Maílson duas vezes para fazer a defesa. Disputados hoje, né? Deixam todas as equipes com o mesmo número de jogos. Juba, aí a batida de cabeça! Bateu para o gol! Do esporte! Vai todo mundo abraçar César Lucena! Javier Parraguês! A cobrança de escanteio! E a cabeçada para o gol do Parraguês! Na disputa com o Carlão! Ele mete a cabeça na bola! Sai até sem muita comemoração, sentindo! Javier Parraguês! Deixa a sua marca no clássico dos clássicos! É esperar mesmo a quarta-feira com todos os jogos no mesmo horário. Salgueiro pode diverter com o Santa e aí se enfrentarem, só que em posições diferentes, né? Então, amigo, vai ter que esperar para a quarta-feira mesmo. Fazer a sua continha aí em casa, o que você prefere. Vai chegando o esporte, buscando o chute para o gol! Everton! Aos 50 minutos! Quase 51! Num chute cruzado do Everton! Aí o prata da casa Everton! Bateu cruzado! O Perri falhou! Passou perto das mãos do Lucas Perri! Num chute cruzado! Vira, vira, vira do esporte nos aflitos! Everton! É o futebol, jogo ia 50! Comenta! E aí E aí E aí E aí